Música Olá, bom dia. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O Brasil deve colher uma safra histórica de grãos. A estimativa foi divulgada agora há pouco pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. A produção de grãos deve chegar a 213 milhões de toneladas na safra 2016-2017, 26 milhões e meio a mais que a safra anterior. A área plantada foi ampliada e pode passar de 59 milhões de hectares. Quase todas as culturas devem ter aumento da produção. Destaque para a soja e milho, que são os grãos mais produzidos no país. E o presidente Michel Temer se reuniu ontem à noite com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e nove governadores para discutir o ajuste fiscal dos estados. A repórter Lona Karen acompanhou o encontro e traz as informações. Após reunião com governadores, a presidência da República informou em nota que os governadores se comprometeram com a adoção de medidas de ajuste fiscal. Essas medidas serão implementadas mediante o envio de propostas às assembleias legislativas para a instituição de novo regime fiscal com limites de despesas por 10 anos e aumento da contribuição previdenciária dos servidores extensivo a inativos e a pensionistas, com implementação até 2019. Ainda segundo a nota, somente depois do recebimento da carta assinada pelos governadores com os termos do Pacto de Austeridade, é que a União vai dividir com os estados os 5 bilhões de reais provenientes da multa de repatriação paga por contribuintes que tinham recursos não declarados à Receita Federal no exterior. Nós estamos muito próximos de finalizar um grande acordo em benefício do Brasil, um grande acordo pelo Pacto Federativo, um grande acordo pela austeridade e pela retomada do crescimento econômico, da melhoria do ambiente econômico no país, que é o que todos os governadores, é o que o presidente e toda a população brasileira deseja nesse momento. E agora vamos ao vivo ao Palácio do Planalto, porque hoje o presidente Michel Temer tem encontro com a chanceler da Argentina. A Mara Knup está lá no Palácio e traz as informações ao vivo para a gente. Oi, Mara, bom dia. Olá, Leandro. Bom dia para você. É isso mesmo, Leandro. Esse encontro do presidente Michel Temer com a chanceler da Argentina, Suzana Malcorra, vai ser às 3 horas da tarde aqui no Palácio do Planalto. A ministra das Relações Exteriores da Argentina vem ao Brasil para discutir vários assuntos, dentre eles comércio e investimento entre os dois países, além de políticas regionais e globais. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, vai participar dessa reunião. Depois, José Serra e Suzana Malcorra vão dar uma entrevista à imprensa lá no Palácio do Itamaraty. Bom, além de receber a representante do governo da Argentina, o presidente Michel Temer vai ter aí uma agenda longa. Durante todo o dia ele vai receber deputados e senadores. Leandro. Obrigado, Mara, pelas suas informações aí do Palácio do Planalto. E o governo brasileiro divulgou nota onde se solidariza com as vítimas do terremoto que atingiu o norte da Indonésia. O desastre natural deixou dezenas de mortos e feridos. Em nota, o Brasil manifesta pesar ao governo e ao povo da Indonésia. Em outra nota, o governo brasileiro também manifestou solidariedade aos familiares das vítimas de um acidente com um avião do Paquistão que deixou 47 mortos. E o Brasil recebeu mais de 2 milhões de turistas estrangeiros no último verão. E para essa temporada, a expectativa é de um aumento de 11% na chegada de turistas de outros países. Em 2016, o Brasil recebeu mais de 163 mil turistas dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália. O número é de um levantamento feito pelo Ministério do Turismo. Segundo a pesquisa, a política de isenção de vistos adotada no período da Olimpíada e Paralimpíada do Rio aumentou em mais de 55% o número de estrangeiros com origem desses países que foram beneficiados pela medida. Em relação a 2015, o número de chegadas de norte-americanos aumentou 47%, o de japoneses, 61%, o de canadenses, 84% e o de australianos, 107%. Agora no verão, o governo federal também prevê um aumento de estrangeiros no país. A estimativa é que cerca de 2 milhões e meio de turistas venham ao Brasil atraídos pelo clima e pelas nossas praias. Isso representa um crescimento de cerca de 11% em relação à temporada passada. Segundo a Embratur, o interesse em visitar o Brasil se deve a Rio 2016 e a campanhas de promoção do país no exterior. Estamos no ar hoje em 150 países, estamos atingindo milhões e milhões de pessoas com uma campanha onde nós agradecemos a vinda das pessoas nas Olimpíadas e convidamos as pessoas para virem ao verão no Brasil. É um trabalho que é de promoção de um lado e de outro de recepção e de parceria com as aéreas, com as empresas que fazem descontos, que fazem pacotes, o que traz no verão para o Brasil recursos que colocam as cidades, os municípios no azul. E para continuar o crescimento no setor, o Ministério do Turismo está discutindo um pacote de medidas que inclui a prorrogação da isenção de visto por mais dois anos. A proposta do Ministério do Turismo, da Embratur, para que sejam prorrogados por mais dois anos a não necessidade, a waiver de vistos para esse país e outros países que não tenham risco migratório para o Brasil. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.